E hoje começa a Semana Nacional dos Alimentos Orgânicos, uma oportunidade para aprender mais sobre alimentação saudável e preservação do planeta. A CEASA de Brasília conta com um departamento para venda exclusivamente de alimentos orgânicos. Ângela, professora, conta que acorda cedo e vem ao local toda semana para comprar produtos mais saudáveis. São as verduras sem agrotóxicos, porque os agrotóxicos não fazem nada bem. Então eu prefiro fazer esse sacrifício de vir todos os sábados, pegar as verduras da semana, todas fresquinhas e sem agrotóxicos. O local comercializa a produção de uma cooperativa que reúne 38 agricultores. É um sistema produtivo que não agride o meio ambiente. E o consumidor hoje tem consciência disso. Então a preocupação não é apenas com o bem-estar, com a saúde, mas também com a saúde do próprio planeta. A procura por orgânicos é grande. Aos sábados passam por aqui cerca de 500 pessoas. E para comprar alguns produtos é preciso chegar cedo. A prateleira do tomate, por exemplo, já está vazia. A produção de beterraba, cenoura e pimentão também já foi totalmente comercializada. Essa procura tem aumentado de tal forma que aqui no nosso caso vários itens se esgotam rapidamente. E daí nós temos que redobrar, evidentemente, a nossa capacidade de produzir. E nós esperamos que, é claro, mais produtores venham se agregar à nossa cooperativa. O Brasil tem atualmente mais de 7 mil produtores orgânicos cadastrados. E no ano passado foi lançado o Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, com ações articuladas por 10 ministérios. E para incentivar também o consumo desses produtos, é realizada a décima edição da Semana dos Alimentos Orgânicos. Nesta segunda-feira, servidores do Ministério da Saúde passaram por capacitação. Todos os estados participam com atividades como cursos, debates, feiras e outros eventos. O objetivo é esse, é fazer uma campanha voltada para o consumidor. Porque o produtor, ele faz um esforço para produzir, mas ele precisa ter o mercado. Então, quando a gente trabalha o consumidor, o consumidor vai chegar no mercado, vai chegar no supermercado, ele vai procurar, aí o gerente vai dizer, poxa, eu preciso ter esse produto que o consumidor está querendo. É uma maneira de a gente também estar trabalhando o produtor e estimulando o produtor a trabalhar cada vez mais com a agricultura orgânica. Em cerimônia no Palácio do Planalto, durante o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015, a presidenta Dilma Rousseff falou da importância de conscientizar os consumidores sobre os benefícios da agricultura orgânica. É um momento importante para esclarecer à população sobre a importância de uma alimentação saudável e da valorização dos nossos agricultores e agricultoras familiares que se dedicam à produção orgânica e agroecológica. É por isso que também nós demos um relevo especial à questão e o PRONAF Agroecologia passará a financiar sistemas de produção agroecológica e orgânica ao invés de apenas produtos como era antes e com juros diferenciados. E outras informações sobre o PRONAF Agroecologia e a programação da Semana Nacional de Alimentos Orgânicos você encontra no site do Ministério da Agricultura.